Mulher, cê não tá entendendo Aqui é o Los Agipanos de novo Novo desafio, você vai fazer Chama as amigas para fazer com você Magrinha tá fazendo, gordinha também A que for melhor, ganha uma nota de cem Faz a dancinha da piaba, a dancinha Faz a dancinha da piaba Faz a dancinha da piaba Faz a dancinha da piaba Da catenga e do filhote Quero ver quem é que pode com a catenga e com o filhote Faz a dancinha da piaba Da catenga e do filhote Quero ver quem é que pode Quero ver quem é que pode Mulher, mãe, eu acordo cedo Volte Novo desafio, você vai fazer Chama as amigas para fazer com você Magrinha tá fazendo, gordinha também A que for melhor, ganha uma nota de cem Faz a dancinha da piaba Da catengue, do filhote Quero ver quem é que pode Com a catengue, com o filhote Faz a dancinha da piaba Da catengue, do filhote Quero ver quem é que pode Quero ver quem é que pode Mulher, você não tá entendendo Aqui é o Léo Sérgio Pano de novo Hahaha Terrible Tudou 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 Tudou